O Colombo é perder muitas partidas. Na Copa da Itália, ele vacilou e permitiu o gol de Roger Milad de Camarões. A torcida quis crucificá-lo. Mas agora, Higuita está novamente de bem com os colombianos. No amistoso contra a Inglaterra, o goleiro mostrou que é de circo. Veja a arte de Higuita. No lendário estádio de Wembley, os ingleses aplaudiram a técnica e a autoconfiança do excêntrico goleiro colombiano. O jogo terminou 0 a 0. A seguir, as taxas...